Olá, amigos! Hoje eu vou falar pra vocês da Flixense, um case muito bacana de uma empresa que está inovando e agregando tecnologia na vida dos técnicos de futebol e de críquete. No território do futebol, depois do juiz, quem mais sofre, naturalmente, são os técnicos. Imagina se você tivesse aqui trabalhar todos os dias, tendo a administrar uma enorme pressão, trazer resultados imediatos e ainda ter milhões de pessoas falando simultaneamente na sua orelha quem você deve colocar ou quem você deve eventualmente tirar de campo, com gritos absolutamente nada carinhosos. Não é à toa que aqui no Brasil, onde somos ainda mais apaixonados imediatistas, técnicos de futebol durem muito menos aí nos clubes do que as próprias gerações Y ficam hoje em dia nos trabalhos. Visando ajudar os técnicos que não só de futebol, mas também no de críquete, a startup australiana Flixense se define como um especialista em analisar vídeos, sejam eles gravados ou em tempo real, e fornecer aos treinadores alternativas do que podem fazer para que seus times performem melhor em campo. A plataforma é capaz de rastrear todos os aspectos do jogo, e a tecnologia usa algoritmos de deep learning e inteligência artificial cognitiva para fornecer insights aos técnicos, e quantas mais imagens ele for capaz de analisar, melhor vai ficando as suas recomendações. A empresa garante que vem trabalhando em outros esportes em breve, e por enquanto seu sistema está em testes na versão beta. Já pensou se um dia aí os jogadores e juízes virarem robôs e os técnicos algoritmos? Como apaixonado por esporte, muito especialmente futebol, vou ter que acabar mudando de canal. Então, vamos lá, vamos lá.